A estatística da área de desmatamento vem caindo no sentido de que eles são menores. O número maior de desmatamentos se encaixam na categoria abaixo de 25 hectares. Então a tecnologia tem que poder responder a esse desafio. E isso, estou bastante otimista que essas análises conduzidas pelo INPE, elas detectarão os menores desmatamentos a partir do ano que vem e muito melhor no futuro, nos próximos anos. Nós temos, eu acredito, o melhor sistema de medir, quantificar as emissões providentes do desmatamento, que leva em consideração o corte raso, o recrescimento da vegetação, as emissões dos incêndios florestais, das queimadas, quer dizer, quase o estado da arte, vamos dizer assim, é o estado da arte mundial. E isso é muito importante, quantificar bem as emissões. É fundamental para nós monitorarmos o cumprimento das metas voluntárias do Brasil, e para entendermos também o processo e podermos contribuir ao esforço mundial de mitigação, de redução das emissões, onde o Brasil, obviamente, é um país que hoje está na vanguarda e na liderança desse processo. O IBAMA lançou mão de uma nova estratégia, a partir desse ano, o que a gente chama de ações de antecipação e de inteligência preditiva. Então, hoje, o DETER continua sendo uma ferramenta, e vai continuar sendo uma ferramenta muito importante de indicação de onde as coisas estão acontecendo, mas, somado a isso, foi a primeira vez que o IBAMA, em janeiro, já tinha equipe de fiscalização, nos outros anos, geralmente, nós tínhamos recurso a partir de março e abril, quando as nuvens abriam, e as pessoas perceberam isso e começaram a desmatar nos meses que tinham maior cobertura de nuvem, principalmente no Mato Grosso. e trabalhando junto com os outros órgãos de inteligência, com a BIM, com a Polícia Federal, e buscando responsabilizar os grandes financiadores do desmatamento. E nós estávamos discutindo, nos últimos dois anos, uma mudança, nos últimos três anos, na realidade, eu chamei isso, inclusive, de desmatamento puxadinho. É uma expressão que eu usei, mostrando uma mudança no perfil do desmatamento da Amazônia, que antes eram de grandes desmatamentos, acima de mil hectares, depois foi para médios desmatamentos, e agora você tem um perfil de pequenos desmatamentos. O cara vai, ele desmata dez hectares, seis hectares, cinco hectares. Isso não é visto necessariamente pelo DETER, porque o DETER tem uma resolução acima de 25 hectares. Ele só lê quem está acima de 25 hectares. Não quer dizer que isso não seja visto pela fiscalização, porque a fiscalização, como atua o instrumento do DETER, é um instrumento do conjunto de coisas que o IBAMA usa com seus parceiros para fiscalização. Então, a gente pega o desmatamento, a degradação, mesmo que seja menor que 25 hectares, por conta do mapeamento e da inteligência que a gente tem na região. Nós viremos com a nova tecnologia, exatamente para monitorar e pegar, do ponto de vista do satélite, aquilo que é a mudança do perfil do desmatamento. Então, a tecnologia vai informar antes, nós vamos agir, além do preventivamente em relação à fiscalização, a tecnologia que está sendo desenvolvida pelo Brasil, pelo INPE, que no final do ano vai ser lançado, vai enxergar além do que o DETER. Então, nós vamos melhorar o DETER. É isso que nós estamos dizendo. Eu só posso dizer, a gente vai colocar um óculos no DETER. É uma lente para ele poder ver mais e ele vai mudar o perfil de 25 hectares para ler, até aí eu não sei que tecnicamente eles vão anunciar como é que o satélite vai fazer isso.